Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Abraço, com força, é nóis, tamo junto! Rapaziada, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização do Volvo FH 2009, que é esse aí que vocês estão vendo, ó! Chique do bacanizado, hein? Totalmente atualizado aí pra versão 1.46 do Eurotruck Simulator 2, beleza? Mod totalmente gratuito, o link encontra-se na descrição do vídeo, beleza? A única coisa que eu peço é que, por gentileza e humildade total, se inscreva no canal e deixe seu like, isso ajuda demais, beleza? Detalhe muito importante, você que já tem a versão antiga, interessante você tirar ela fora, né? Você excluir pra utilizar a nova aí, pra que não venha tá ocasionando problemas aí no Eurotruck Simulator 2, beleza? Mas é um dos mods que eu estou utilizando aqui, meu pack de rodas, meu pack de dificuldade de estacionamento e o mapa American Co-Brasil, beleza? Esses três são gratuitos, estão na descrição do vídeo, é só ir lá e baixar e é nóis! E a câmera fria aqui, né? No bitrem aqui, né? No nove eixo, no rodotrem curto aqui, né? Tem gente que diz que é rodotrem, tem gente que diz que é bitrem, eu já tô perdido nisso Mas tá bom, não importa, o que importa é o seguinte, o reboque câmera fria aqui, beleza? No nove eixo aqui, esse aqui, rapaziada, é um modzinho que ele é pago, tá? Ele encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal, que encontra-se na descrição do vídeo Beleza? Faça uma visita lá, sem compromisso, conheça lá meu trabalho Lá já são mais, se eu não me engano, no total, são 25 mods que eu tenho lá, beleza? Faça uma visita lá, sem compromisso nenhum, se gostar de alguma coisa, vai estar me ajudando demais Se não gostar, não tem o menor problema, é só pegar o volvão top qualificado e ir ser feliz, beleza? E é nóis, olha a física desse volvão aqui, rapaziada, cê tá doido Ele tem uma física top, cara A hora que eu parar ali, que eu for arrancar, cês vai ver que top que é, cara Deixa eu ligar aqui a corujinha, aí, ó, corujinha xenon Rapaziada, o vídeo de hoje ia ser no mapa a Rotas Brasil, mas, cara, é incrível, velho É, não falando mal, nem nada, né? Mas, é, eu não consigo jogar naquele mapa, cara, é incrível É um ou outro modzinho diferente que cê põe e o jogo já não funciona, é incrível Aí cê vem aqui no mapa a cor aqui, cê põe, eu não faço isso, mas Cê põe vários e vários mods aqui, funciona que é uma maravilha, cara Eu falo porque cada vídeo que eu faço tá com um caminhão diferente E, às vezes, eu não tiro, né? Eu vou deixando, até dá alguma incompatibilidade, algum probleminha Acho que eu tinha uns 5 caminhões ativos Aí, por conta disso, não tava dando som nesse Volvo aqui, aí eu precisei tirar Aí funcionou normalmente Ih, rapaziada, será que não vai subir? Aqui é um 6x4, viu? Olha pra vocês verem que top que ficou E, rapaziada, vamos falar sobre a atualização do Volvo aqui Olha pra você ver a torção de chassi, ó Até quando ele tá empinado aqui, ó Que ele tá puxando ali, ó pra você ver como é que tá erguida a cabine, ó Ele tá dando tração, até isso daí aparece a torção Rapaziada, atualização do Volvo, o que que eu fiz? Compatibilidade com a versão 1.46 do Euro Truck Simulator 2, tá? Foi adicionado as buzinas Buzina de trem Essa aqui também, tá? Foram adicionadas essas duas buzinas E foi adicionado o rodoar em todos os chassis Beleza? E também o mais importante que eu acho que foi feito no mod, né? Que a galera vem me relatando isso daí desde que eu fiz esse mod aí Pra mim, eu nunca tive problema, né? Olha aqui, ó Eu, eu nunca tive problema com isso Já fiz até vídeo mostrando Mas a galera vive relatando em questão do fumê Pedi o mar Vive relatando em questão do fumê Que no fumê, né? Quando tá na cabine o fumê E você põe a noite e não dá pra ver nada Né? E olha pra vocês verem Que vovão top, cara Olha aí pra vocês verem Qualificado, hein? E de tanta galera, né? Me relatar que por causa do fumê Não dava pra ver a noite e eu fui e tirei Tô fazendo isso com todos os meus mods Tanto os pagos quanto os free, né? Quanto os de graça Tô fazendo isso com todos É, na parte de fora até tem o fumê e tal Que fica bonito, né? Pra não ficar mostrando muito lá dentro Olha o jeito que tá aqui, ó Tá bonito, ó Tá bem escuro Mas do lado de dentro Eu tô tirando o fumê Tô deixando zero fumê Beleza? Olha pra vocês verem como é que tá branquinho Aqui tá fumê Olha pra vocês verem O fumê quase não enxerga lá dentro Agora se pôr lá dentro Olha como é que tá branco Tá vendo só? E eu tô tirando esses fumê aí E por enquanto é essa aqui a atualização Até que essa atualização não deu tanto trabalho Mas... Eu acredito que já é um mod top aí Pra vocês jogarem Beleza? Saindo aqui da fazenda Vamos ver de quem é que é essa fazenda aqui Quem é que é essa fazenda aqui? Fazenda do Léo Gamer Mas quem que é o Léo Gamer agora, hein? Eu conheço acho que uns 3 ou 4 Léo Gamer Tem o Léo Gamer PHV lá PVH, não sei Tem o Léo que faz as lives E agora quem que é o Léo, hein? Mas tá bom Hoje conhecendo mais um trecho aqui do mapa American Coal Brasil, né? Saindo aqui da fazenda do Léo Vamos ver aqui de cinematográfico, ó Show de bola, hein? Prestando serviço aqui pro atacadão Show de bola demais, hein? Passar a marcha Olha a simulação aqui, rapaziada É... Esse... Esse... Esse Volvo aqui Ele tem a configuração original do jogo Né? 540 E todo mundo sabe E acredito que a maioria sabe Como que é forte esse Volvo, cara E eu configurei aqui A... A câmera fria aqui, né? O reboque, né? Seja baú ou câmera fria De uma forma que ele simula bem o peso, sabe? É... Ele não fica, tipo assim, empacado, né? Que você não consegue andar Mas também, ó, pra vocês verem É... O caminhão vai dando velocidade devagar, sabe? Não é aquele negócio, tipo, que parece que tá vazio O meu cargas alto está mais ou menos assim, cara Mas eu vou arrumar Aí esse aqui, não Esse aqui já tá mais filézão, cara Tá? Show de bola, cara Cê tá doido Esse aqui eu acertei na questão da... Da estabilidade, né? Na questão dos pesos Das sargas Aprendi a fazer isso daí, né? Aprendi a configuraçãozinha nova lá Nova não, né? Coisa que eu não sabia Ó Tamanho da lombada Quase o tamanho do caminhão Cê tá doido Passar devagar aqui a lombada O rodoar que foi colocado, rapaziada É um membro Não curto muito, não A questão de rodoar Pelo fato dele não ter animação Quando passa uma lombada Ou quando... Sei lá Quando eu ergo um eixo Mas eu acho bonito, cara Quando tá tudo os eixos abaixados Porque ele tá andando reto Na pista assim, ó Eu acho a coisa mais linda do mundo Que o rodoarzão, ó Tanto no reboque Quanto no caminhão, cara Cê tá doido Comenta aí, rapaziada É... A atualização que eu tô fazendo aí Dos mods É... Tô focando em questão de rodoar, cara Tô colocando os rodoar Aí comenta aí O que vocês acham aí do rodoar Né? Em cima mesmo até Do que eu acabei de falar aí Que ele não tem animação, né? Se você erguer um eixo Ele vai ficar tipo ali flutuando Mas eu acho bonito Aí comenta o que vocês acham aí Só pra mim ter uma noção Do que fazer ou não fazer Com os mods aqui Tanto os pagos Quanto os free Independente se você tem Mod pago meu ou não Comenta aí Interessante Eu gosto de ficar lendo Comentários Comentários doidos Que saem de uns ou de outros aí Pode comentar o que vocês quiserem O que vocês acharem, beleza? Se já tinha deixado No comentário no início do vídeo Não precisa pagar É só comentar novamente Beleza? É nóis Tamo junto Ó o farolzão dele que top, ó Xanonzão, ó Tá anoitecendo Aqui no jogo aqui Diz que é Dezessete horas e quarenta e dois minutos E vocês podem ver Que a hora que eu saí lá Era Dezesseis horas, né? Quatro horas da tarde Agora aqui Dezessete horas São cinco horas da tarde Das quatro Pra cinco Não tava nem aparecendo Esse Xanonzão aqui Agora pra vocês verem, ó É, às dezessete horas Tá começando a escurecer Ó o Xanonzão Que top, hein? Esse aqui é Xanonzão Não é o farol, não, ó Ó o Xanonzão lá Assim, junto com a corujinha, ó Show de bola demais, hein? Cê tá doido Vão dar certo Que a gente vai virar aqui já Ó o Bart ali, ó Com os olhos bugalados Vermelhão Cê tá doido Esse tá mais louco que o Batman Vambora, hein? Simbora, rapaziada Simbora Vão entrar aqui Como é que vai ser o estacionamento De ré, não de ré Não sei se eu coloco Estacionamento aí Da forma mais difícil O vídeo fica muito longo, né, rapaziada? Por eu estar no bitrem Será que estaciona a câmera de fora, né? Vamo ver aqui Como é que vai ser Ah, essa empresa aqui É lá no fundo que estaciona, hein? Nossa Vamo ver aqui, hein? Ó, como é que o Xanonzão ilumina Ó Quem tá trabalhando ali Atrás da porta de vidro ali Nossa, deve ter ficado bravo Vem, vem, cê tá doido Onde que é? Ah, vamo fazer essa aqui mesmo Que eu já achei uma forma Mais fácil de fazer Quer ver, ó Colocar na interna Ô, ele tem uma física top Esse caminhão Ó, ó, ó Acelera aí como é que ele balança Aqui, ó Não vou precisar manobrar É só dar a volta aqui na empresa, ó Já vai dar certinho lá Deixa eu entrar aqui na humildade Na tranquilidade Olhando o retrovisor Ver se não pega nenhum carro Que tá estacionado ali Dos funcionários Tá querendo ali, ó Beirar um carro E acho que não vai dar bom não, hein? Deixa eu tirar ele pra cá Ainda bem que aqui Essas vagas aqui, ó Tão livres, hein? Isso não ia dar ruim pra mim, hein? Cê tá doido, rapaz Tomar cuidado aqui com esse daqui Não quero bater Pra não dar prejuízo Senão não vai pagar nada Ó, que esse aqui é o momento Que nós simulamos Que nós abriu a porta Desceu lá Olha lá pra ver se vai passar, ó Na hora que a gente aperta essa câmera Não tá com cara que vai passar não, hein? Mas olha a espação Que eu tenho aqui também, ó Vamos colocar na câmera interna Vamos dar uma rézinha Dá uma rézinha Tá bom Manobra aqui na entrada da empresa, hein? Pensei que ia ser fácil Tá dando trabalho, hein? Aí, ó Vem aqui A hora que eu descer Tinha um big de um espaço Olha, tinha que ter uma câmera Pra olhar aqui na frente Tinha uma opção De câmera de olhar ali na frente, cara Mais uma vez A gente desce aqui pra olhar Olha, olha o espaço Que ficou, rapaziada Cê tá doido Colocamos na interna Agotamos a réz Fazemos esta manobra Aí, agora ele vai Agora eu acho que vai Ó, tô com espação aqui agora Ó, que show, hein? Mais uma vez Nós paramos aqui Descemos pra olhar Ah, agora eu já tenho Espação do jipe Que tá aqui na frente Olha lá, ó Ó que top, hein? Cê tá doido Agora passa Vambora, é só seguir aqui, ó Colocar aqui na interna Tira aqui pro lado de cá Pra livrar esse daqui agora Ó, ó E precisa, aqui uma manobra doida Agora tem que jogar pro outro lado E vir jogando aqui Tipo, perto da parede Vamos ver se vai passar aqui agora, hein? Ó a física que ele tem Ó, que top, hein? Essa física é opcional, tá, rapaziada? Isso aqui é a combinação da minha física É a combinação da minha física Com a questão da torção de chassi A minha torção de chassi Eu deixo no último a barrinha Eu acho top, cara O caminhão balançando e tal Traz uma realidade legal pra caramba Eu não sei se vai passar naquele carro ali não, viu? Ah, passou, ó lá Nossa senhora Que sufoco, hein? Aqui eu acho que eu já posso acelerar Aqui eu vou só olhando esse retrovisor esquerdo Aqui mesmo, ó Até acelerei aqui, hein? Até chamei aqui na 20 por hora Ó, vem até o final aqui, ó Pra entortar o volante, ó Até o finalzinho aqui Pra entortar o volante Olha pra vocês verem Nossa senhora Outro lugarzinho apertado, hein? Ó, vem até o final aqui De novo, ó lá Passou ali Vem pertinho da carreta Pra jogar o volante pra direita Olha que bagulho louco, rapaziada E, beleza Passou ali aqui Agora eu venho em reto Vou reto Que passou Já lá no outro retrovisor passou também Só vim em reto aqui Não vai ter problema com nada Show de bola, hein? Só manter aqui, ó Ali o lugar pra estacionar ali, ó Já até ofereceu a parte Que eu pular o estacionamento Mas não vou pular não Quero fazer Depois tudo sufoco Chegar aqui e pular o estacionamento Tá de brincadeira comigo, né? Fala aí Vambora, hein, rapaziada Simbora, rapaziada Eu duvido se o Bob Trippi assistiu até aqui Outro dia ele falou assim Eu duvido se eu mandar Um beijo molhado Então, um beijo molhado aí Pro Bob Trippi oficial Se você assistiu até aqui Deixa um comentário aí, Bob Dizendo que você assistiu Agora eu quero ver Agora eu quero ver Opa Dá uma rézinha Ficou verdinho, tá valendo Ficou verdinho, tá valendo Essa é a regra Nem que ficou meio torto aqui, ó Não tem problema É só pra nós Vamos arrumar, vai De câmera externa aqui Vamos dar uma arrumadinha Não sei, vai Vamos ficar feia a manobra, né? Depois de tudo essa manobra que eu fiz Não relei em nada Foi bonito pra caramba De ver a manobra Chegar aqui no final Que deixou o trenzinho torto Aí não, né? Ainda ficou meio torto ainda, ó Vamos fazer essa correção aqui, ó Não tá difícil Tá quase pronta a manobra, ó Só mais uma rézinha Já era Aí Agora que eu puxar pra frente Vai ficar reto, hein? Aí, filé, hein? Show de bola Rapaziada, então é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que goste Eu espero ter ajudado E contribuído com a diversão de vocês Trazendo aí o Volvo FH 2009 Totalmente gratuito pra vocês Beleza? Se não for inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Visita nosso site E é nóis Tamo junto Um abraço com força Valeu e fui